Ai, eu não tenho nenhum poro! Ai, mãe! Ai, dói muito ser você! Ai, mãe, olha essa bundona! Quem diria que você era popozuda, hein? Cici. Cici Walker, você tem uma tatuagem? Pelo menos é uma corujinha fofa, né? Ah, mas isso aqui é melhor cobrir. No rosto todo, pega tudinho, assim mesmo. Ok. É, é, Wyatt, tá bem? Bem legal. Ok, pai, por que coça tanto, hein? Olha, tá coçando o corpo inteiro, é que... Ai! Ai, pai! Vocês mamilos são peludos! Ah, para! O que você... Nenhuma garota vai namorar comigo assim? Bizarro.